Acreditar no poder transformador da educação é o que guia todas as escolhas do Grupo Positivo. E isso se percebe em cada uma de nossas conquistas. É por isso que valorizamos tanto a inovação. Foi inovando que a Positivo Tecnologia foi criada em 1989 com o sonho ousado de produzir computadores pessoais. O sonho cresceu. Depois de revolucionar o mercado de PCs e entrar com tudo no segmento de smartphones, apostou na criação de soluções para facilitar a vida das pessoas, criando dispositivos para áreas como saúde, educação e desenvolvimento urbano. Tornando a Positivo Tecnologia a primeira multinacional brasileira em seu segmento. Se por um lado a Positivo Tecnologia segue se transformando para se adaptar a um mundo que não para de mudar, por outro, a sua essência continua a mesma. Mais de 40 países que utilizam hoje as soluções de tecnologia aplicadas à educação que nascem aqui. É assim, inovando, que desejamos crescer pela imaginação daqueles que constroem a Positivo Tecnologia todos os dias. Positivo Tecnologia Positivo Tecnologia Positivo Tecnologia Positivo Tecnologia